Música Câmara de Jaú aprova dois projetos na 16ª Sessão Ordinária. Um deles, de autoria da Prefeitura Municipal, entrou em votação em regime de urgência. O projeto trata sobre reestruturação do quadro de cargos de provimento em comissão na Prefeitura de Jaú. Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu pela inconstitucionalidade das atribuições dos cargos de assessor, gerente de contabilidade e orçamento, gerente de coordenação de projetos, diretor de tesouraria, coordenador, supervisor e chefe administrativo. Sendo assim, foi dado um prazo de 120 dias para que a Prefeitura reorganizasse sua estrutura administrativa. Votaram contra o projeto os vereadores Toninho Maçom, João Pacheco, Tito Coloneto, Luiz Maurílio Moretti, Tuco Bauabi, Fernando Barbieri e a Gentil Cato. A Câmara ainda aprovou o texto da Prefeitura que autoriza a instalação de parklet em Jaú. De acordo com a justificativa do projeto, nos grandes centros urbanos, os parklets ajudam a recuperar o espaço público para o uso coletivo e tornam ruas e bairros mais humanos e amigáveis. É uma geração de espaço para pessoas e não para carros, servindo como exemplo de inovação no direito urbanístico. Votaram contra os vereadores Tito Coloneto, Luiz Maurílio Moretti e João Pacheco. Um documento passa a tramitar pelas comissões permanentes. De autoria dos vereadores Wagner Brasil de Barros, Cléo Furquim e Lucas de Barros Flores, o projeto de resolução em questão pretende instituir comissão especial de estudos, com a finalidade de promover reforma parcial do regimento interno da Câmara. O objetivo é a implantação de mecanismos que maximizem a eficácia do princípio da publicidade, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação no âmbito da Câmara Municipal. O presidente do Legislativo, José Carlos Borgo, encerrou a 16ª sessão ordinária por volta das 8h30 da noite. Acompanhe a íntegra do encontro em nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcanjaú. Acompanhe a íntegra do Nakali do Rec정을, www.ocodarso.gov.br tvcanjaú.com.br tvcccp.com.br tvcccpcpcvc.com.br tvcccpcpcpcpcpc 140 de cºcpcpsfc.com.br tvccpcpc.com.br tvcccpcpcpcpcps.com.br tvccpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpc.com.br tvcfccpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpqpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcp